E aí galera, Nuna na área pra falar sobre periféricos, eu vim mostrar pra vocês essa belezinha aqui ó O V70 da Motospeed, então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Já deixa o seu like, você sabe que o vídeo vai ser bom E já copia o link aí pra você compartilhar com seus amigos lá no zap, tá bom? Quer aprender uma profissão nova? Aqui ó, primeiro link da descrição, curso de edição de vídeos com pirulito professor Ele é bom pra ensinar, viu meu querido? O preço tá top, então já pega aí o link também Já vai lá copar seu curso pra você ter uma nova profissão dessa quarentena, tá bom? Vamos lá pro vídeo então Aqui nós temos a caixinha dele, é uma caixa muito bonita, padrão Motospeed, caixinha preta Com as informações no verso, tudo que você precisa saber sobre o seu V70 Esse é o Essentials, olha lá as informações que você precisa O Essentials ele tem a versão rosa e a versão cinza E o V70 normal tem a versão cinza e a preta, tá bom? O nosso é o rosa Vou combinar com o meu teclado de princesa, que eu sou uma princesa, então eu tenho que ter as coisas de princesa Ele vem todo certinho, vem o manual Com as informações básicas e vem aquele panfletinho chinês que o Naruto não sabe ler Que a gente já descobriu que o Naruto não lê chinês Tá bom? Aí ó, um cartezinho básico, né querido? Aí nós temos a caixinha, ele vem muito bem embaladinho, bonitinho Envolvido num prádigo Aí ó, o cabo dele 1,80m de cabo, tá? Cabo sleeved Todo encapadinho, bonitinho, rosinha Da corzinha padrão do mouse O mouse é todinho rosa A única coisa dele que não é rosa é RGB E no verso, aí ó Importante falar, conector banhado a ouro, tá? Ele melhora a sua conexão, o seu mouse, né? A troca de informações Ele é compatível ao USB 2.0 Tá bom? O cabo todo direitinho, ó lá Então como eu tava dizendo, ele é rosa Todo rosa O que não é rosa é RGB E no verso dele, os skates dele lá embaixo são pretos E tem uma etiqueta de informação que é preta também Vou mostrar daqui a pouquinho Tá? Ele tem esses... Essas laterais dele são texturizadas Pra melhorar o seu grip Né? Pra dar mais aderência Assim como a bolinha do scroll A rodinha do scroll também tem aquelas bolinhas ali, ó Que não dá pra ver direito Mas na hora vai dar Que ele também... Aí, ó Tá vendo? Ele é bem emborrachadinho O mouse inteiro é emborrachado É um plástico meio emborrachado Que dá aderência na mão Não fica escorregando Que bagulho que o pessoal fala, né? Que comeu pipoca e foi jogar Esse mouse aí gruda na mão Que não adianta nem você falar essa desculpa aí Que não vai servir pra você Tá bom? Ele tem esses coisinhos aí Dá bastante fricção No polegar e nos dedinhos laterais Pra ficar certinho Tá? São sete botões Os dois cliques O botão do scroll Os dois botões de DPI E os dois botõezinhos laterais Tá bom? Todos esses personalizáveis Lá com o aplicativo Que a gente vai mostrar pra vocês depois A logo linda da Motospeed Esse leão Acho que é um leão Uma pantera Sei lá o que é Chiquérrimo Aí os dois botõezinhos do DPI Lindo e maravilhoso Essa faixa RGB dele é um charme E o RGB vai até lá na pontinha Que gracinha que é Muito lindo de viver A pegada dele A minha pegada é essa daí Segura assim O mouse Ele cabe certinho na mão Ele pesa só 90 gramas Então ele é bem levinho Apesar dele não ser considerado Um mouse ultra leve Ele é muito leve Muito confortável Pra você usar Pra jogar A jogabilidade com ele É topzera Se você usar fingertip Você também consegue jogar bem com ele Apesar de eu não ter segurado Aí pra mostrar pra vocês Um fingertip Ele também funciona bem Tá bom? Olha lá Ele tem menos de 12 centímetros O tamanho dele é bem Bem pequeno mesmo Pra ficar bem confortável Na sua mão A gente tem aqui um HyperX Que a gente já mostrou Em algum vídeo aqui no canal Que ele era bem grandão Ele é desconfortável pra mim A minha mão cansa Quando eu tento usar ele É o mouse do pirulito E esse daí não Nossa Posso ficar 48 horas Com ele na mão Que dá safe 6 centímetros de largura 6,5 ali ó 3 centímetros e meio de altura Ou seja Ele é muito confortável mesmo A mão quase que fica Esticadinha na mesa Faz com que você Fique com mouse e horas E horas e horas E nada Aí ó Como eu disse As únicas partes Que não são rosa Desse mouse Ficam no verso Tá? Ele vem com Uns plastiquinhos Ali embaixo Mas eu já arranquei Esse mouse já tá no uso Aí já faz umas 3 semanas Tô jogando com ele E é maravilhoso E é maravilhoso Olha o sensor aí Os eus Dando as caras Na parada Meu camarada Esse mouse é muito Muito bom Rapaziada Certo? Então vamos lá Você vai lá no Motospeedbrasil.com.br Pra baixar o driver O software O programinha Do seu mouse Tá bom? A gente vai lá na aba Downloads Que fica ali em cima Clicou em Downloads Você vai achar Todos os periféricos Da Motospeed A gente vai procurar Lá o nosso V70 Essentials Rosa ou Cinza Sensor Zeus Clicou em Download Vai abrir uma outra Aba do Google Drive Bota lá Botão direito Fazer Download E dá ali Download feito Vai abrir WinZip Você vai descompactar Esse WinZip Botar lá no cantinho Do seu PC Com carinho Salvou Foi O aplicativo Você só vai conseguir Abrir Se você tiver Com o seu Mouse conectado No computador Tá bom? Conectei o meu mouse E agora a gente vai lá Abrir o aplicativo Clico aqui nele Ele já vai Me dar A janela E é o seguinte A gente tem aqui A primeira coisa Que a gente tem É o configurador De DPI Você consegue Colocar aqui Os escalonamentos Que você vai colocar Você quer que Deixa Ah mas eu Só uso 4.000 em um jogo Uso 2.400 em outro E 6.400 em outro FPS eu gosto De usar 2.400 Pra jogar Um MMO Eu gosto De jogar No 4.000 Pra jogar Sei lá Um Tetris Eu jogo No 6.400 Então você configura Aqui Porque daí Na hora que você For mudar No botãozinho Já vai mais rápido Para as opções Que você curte Entendeu E aí aqui A gente configura Tudo certinho Aí a gente tem aqui O configurador Para os efeitos De luz A gente tem aqui Vários efeitos De luz Pra gente colocar Coisinha meio que Padrão De mouses A gente tem Isso aqui Que é pra configurar A sensibilidade Pra configurar A velocidade Do scroll Os double clicks Então você consegue Configurar Esses miúdos E aqui A frequência Do USB A gente tem aqui No lado esquerdo Pra você configurar O seu macro E você configurar Os botões De acesso Teclado Então você tem aqui O botão 1 Vai fazer o que? O botão 2 O botão 3 Pra você colocar Tanto Questão de acesso Quanto questão De configuração Você gosta de usar Ele na mão esquerda Dá pra você trocar Aí os botões Ou você gosta De usar os cliques Trocados Você muda aí Né querido E aqui você consegue Até três perfis Então você consegue Apesar de estar Configurando ele Você consegue fazer Três configurações Diferentes E é isso Ele é bem intuitivo O programinha Tá? Você consegue apagar E aí você dá Um aplicar E dá-lhe Jogatina Meus queridos Tá bom O software é esse Simplesinho Intuitivo Fácil de mexer Não tem erro Bom Então beleza Vocês viram aí Esse é o V70 Essential Tem o V70 normal Também Qual que é a diferença A diferença dos dois A diferença dos dois É o sensor O V70 Ele tem o sensor 3360 É um sensor Que chega a 12.800 dpi Já esse daqui O V70 Essentials Ele tem o sensor Seus 6400 Que chega a 6400 dpi O que na minha opinião Já é mais suficiente Pra você conseguir Ter uma gameplay De qualidade Aí Eu por exemplo No jogando o COD Eu uso a sensibilidade Com 800 dpi Ou seja Pra 6400 Tem sensibilidade Para caramba Então assim É um mouse bom O tamanho dele É perfeito Pelo menos Pra minha mão Meu querido Eu nunca vi um mouse tão bom Eu costumava usar O mouse lobo Da Falling Store Tem review dele Aqui também no canal Que já era um mouse muito bom Eu falei também Sobre a pegada dele E tudo mais Só que assim Esse daqui O V70 Na minha mão Ficou mais do que perfeito O tamanho dele É maravilhoso Ele tem só 90 gramas Então assim Ele é levinho Ele não é considerado Um ultra leve Mas ele é leve o suficiente Pra ser muito confortável A jogabilidade dele O tamanho dele também é bom Vocês viram aí A pegada pra mim É perfeita também Se você tiver uma pegadinha De fingertip Também você consegue jogar Comfortavelmente Ali do lado Aqueles dois Cavadinhos Abrasivos Também te ajudam Muito na pegada dele Então assim É um mouse Muito, muito, muito Confortável Mesmo E aí você pode me perguntar Ah, mas qual que é o preço Desse mouse Esse mouse você vai encontrar Por aí Na base de 250 reais 250 reais Para um mouse de qualidade É um valor que é bom De pagar Meu querido Porque assim Se você for aí Olhar Ai mouse de mil reais Eu quero mouse de pro player Não faz diferença Esse mouse Por exemplo De 250 reais Para um mouse de mil reais Eu acho que você já está sendo maluco De querer pagar Tão caro assim No mouse Tá bom E esse mouse é de qualidade Você vai conseguir Um bom desempenho Na sua gameplay Você vai conseguir Clicar E sair clicado Entendeu Meu querido E dá muita colocada Na cabeça dos amiguinhos Valeu? Agora falando sobre o clique dele Ele tem um clique preciso Eu sinto Quando eu estou jogando Eu jogo mais FPS Assim Então eu sinto Eu cliquei Eu estou vendo O que está acontecendo ali Não tem aquele negócio Daquele clique meio Ai será que não foi Será que foi Aquele clique Parece que é meio falso Não O clique dele é Preciso Mesmo Assim O clique topzera E assim né Meus queridos É rosinha Vocês viram aí O review já do CK82 Fiz depois o review Do CK62 Também Mas o CK62 Eu não estou usando Por que? Porque ele não é rosa O 82 Que era o meu teclado Xodózinho Ficava triste Mas agora chegou Esse mouse E esse mouse Gente Ele é do mesmo tom Ele é maravilhoso Quando eu sento ali Para jogar Porque eu estou com O meu setup Todo arrumadinho O meu teclado E o meu mouse Rosinha de princesa Porque eu sou uma princesa Dá até mais vontade De jogar gente É a coisa mais linda De você ver Depois eu vou arrumar Uma foto aqui De eu jogando coisas Para vocês verem Lá no Instagram Vou postar lá Uma foto do meu setup Lindo e maravilhoso Que nem eu Tá bom? Então é isso gente Olha É produto bom O Moto Speed Já cansei de falar Aqui para vocês Que é bom mesmo E não é porque é jabá Não é porque o negócio é bom Mesmo que eu comprei Antes de ser jabá Se você está procurando Se você está procurando Se você está procurando periférico De qualidade Eu vou dizer para você Compre um Moto Speed Que você não vai se arrepender Como eu já cansei de falar O meu CK8 II Eu estou usando há dois anos Já e o bagulho está bom A tinta dele não sai O clique dele não some Sabe? O switch continua funcionando Não tive nenhum problema E vou continuar não tendo agora Porque eu vou continuar usando Vou usar com o meu mouse novo E é isso pessoal Tá bom? No mais é o seguinte Se inscreve no canal Se até agora você não se inscreveu Porque eu já falei Para você se inscrever No meu vídeo Se inscreve agora Deixou o seu like? Deixa um like Comenta aí no canal Aí embaixo Nos comentários Comenta o que você está Afim de ver aqui Se você está procurando Mais teclado Mais mouse Mais fone Mais sei lá Placa de vídeo Não sei o que O que você quer saber Mais de conteúdo Sugere conteúdo aqui para a gente Interage com a galera Vamos criar uma comunidade legal Tá bom? Não se esquece O curso de edição de vídeo Também está aqui embaixo Na descrição Vai fazer um curso Vai estudar alguma coisa diferente Gasta seu tempo Com coisa de qualidade Que conhecimento a gente não perde E ninguém tira da gente Valeu? Então é isso Até a próxima Muito obrigada E adeus A centésima vitória Chegou E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri